Olá galera, aí do Instituto Genaraviana, meus alunos lindos, maravilhosos, iniciando aí a nossa semana de maio e nós vamos dar continuidade, enquanto isso não passa, mas vamos continuar com a nossa linha de frente da educação vamos continuar trazendo o que a gente tem de melhor para vocês, que é o nosso amor, o nosso carinho, o nosso respeito agradecer os pais, agradecer vocês, meus alunos, que estão enviando as produções, não são brincadeiras eu já tenho lido, né, li algumas produções, estou aqui cheia de produção, que chegou mais aqui tenho aqui, ó, da semana, que chegou, do finalzinho do mês de abril, tá tudo aqui comigo e estou corrigindo e respondendo vocês, agradecer lá também pelos comentários, lá no nosso canal, da escola tá bem bacana, e assim, nós vamos iniciar hoje o capítulo 7, tá, do nosso livro de produção textual e o nosso capítulo 7, ele vai falar de poema e hoje eu trouxe um poema para a gente refletir que Cora Coralina escreveu e que tem tudo a ver com o que nós estamos passando nesse momento certo? Então vamos ler e já aproveitando para vocês olharem a estrutura deste poema, ok? Vamos lá comigo? Então ele diz assim Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove e isso não é coisa do outro mundo é o que dá sentido a vida é o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais mas que seja intensa verdadeira e pura enquanto durar e é isso que eu quero passar isso para vocês hoje que nós temos que viver viver enquanto podemos viver enquanto o papai do céu está aí dando força não é sabedoria, discernimento enquanto está nos deixando em pé com nossa família com nossa escola com nosso trabalho não é? então enquanto podemos viver vamos viver da melhor forma possível e olha o que é bem interessante olha o que ela coloca aqui amor que promove não tem jeito para iniciar nosso capítulo de hoje eu não poderia deixar de falar de amor de alegria de amizade de companheirismo amor pela nossa escola amor pela nossa família amor por nós mesmos e amor pela nossa pátria então iniciando o capítulo de hoje poema vamos lá então vamos aprender o que é poema como se estrutura o gênero poema e quais os elementos principais do gênero poema então queria te dar um poema mas você é o verso mais lindo que a vida já escreveu dando continuidade então vamos lá o que é poema então vamos pensar primeiro tirando agora da nossa cabeça aquela questão dos três parágrafos a estrutura que a gente está acostumado a fazer até agora a partir do momento que a gente tem a estrutura o gênero textual divididos em estrofes e versos a gente chama de poema mas Dionísio como assim? aí vocês vão lembrar lá de trás lá do quarto, terceiro ano, quinto ano onde a gente já explica o que? que cada estrofe é constituída por versos não tendo o número exato introduzidos pelo sentido das frases e mais raramente em conversa em que a poesia que a poesia o que? é a forma de expressão estética através da língua geralmente se manifesta além dos versos não obrigatoriamente fazem parte da estrutura dos poemas o que? as estrofes a rima e a métrica e nós vamos ver um pouquinho de cada uma lembrando que nesse momento até no nosso livro de produção textual ele não vai trazer muito a questão das rimas e da métrica mas eu trouxe para vocês todo esse conteúdo que é para vocês entenderem como que se transforma esse gênero poema beleza? então vamos lá e aí eu trouxe aqui os elementos principais então lembra que eu falei ainda agora? do verso então aula lá comigo o verso é o que gente? é cada linha de um poema que ele é chamado de verso e aí eu trouxe um exemplo para vocês olha só de tudo ao meu amor serei atento primeiro verso e rir meu riso é derramar meu pranto seria lá o sétimo verso já do meu poema os versos eles também são classificados sabia? e são classificados quanto ao número de sílabas poéticas que ele contém e Dionísio como assim? vou ter que separar só que a sílaba poética ela é diferente da sílaba gramatical e nós vamos ver um pouquinho bem lentamente bem devagar nós vamos ver como é que é essa separação então vamos comê-lo segue aí não desgruda o olhinho hein? então eu trouxe aqui para vocês a excansão que é isso Dionísio? é exatamente como a gente faz a separação das sílabas poéticas observem aqui que nós vamos fazer as separações não com tracinho como a gente costuma fazer com a sílaba gramatical mas a gente faz o que? com barras certo? então veja bem ó quando ele diz só do pó Deus o fez mas em em vez de se conformar quis ser sol e ser mar e ser céu ser tudo enfim mas nada pode e foi assim que se pôs a chorar de furor mas a foi sobre sua própria dor porque as lágrimas mais tristes rolam e o pó então o que que eu trouxe aqui pra vocês? a gente separou o poema ele iniciou assim ó só tá? então aí eu só tenho uma sílaba poética depois ele diz só de pó então eu separei de e pó duas sílabas poéticas depois ele fez Deus o fez então eu tenho lá Deus o fez separei em três sílabas poéticas mas o lê em vez mas ele em vez de se conformar quis ser sol e ser má beleza então agora vamos voltar só uma sílaba poética de pó duas sílabas poéticas de e pó depois Deus o fez Deus o fez três sílabas poéticas mas ele em vez aí olha só uma observação se eu fosse falar mas ele em vez quatro sílabas poéticas não é isso? por quê? porque olha só vamos observar que aqui ó no lê tá vendo aqui galerinha? o lê com em eu tenho uma sílaba que é terminada por uma vogal enquanto eu estou começando uma outra palavra também com vogal nesse caso eu junto e só tenho uma sílaba poética então por isso que tá aqui ó mais e le em ó le em tá junto então eu tenho uma duas três quatro sílabas poéticas fechou isso gente? e assim a gente faz no nosso poema quando se pede a separação de sílabas poéticas lembrando que isso aí não é agora o nosso capítulo tá? nós de produção textual não vamos trabalhar com isso vocês vão trabalhar com isso aí lá em língua portuguesa tá? apesar que vai mais para o oitavo ano tá bom? então vamos lá e aí fechando aqui mas afinal o que é a sílaba poética? ah acabei de explicar né? mas vamos ler aqui passo a passo a sílaba poética corresponde a humanidade sonora já que a poesia é um gênero textual feito para ser declamado por isso é idealizada pensando em um ritmo isso significa que a sílaba poética é diferente da sílaba gramatical pois ela leva em consideração não a gramática mas os sons das palavras divisão por sílabas gramaticais então vamos ver de tudo ao meu amor serei atento ó aqui eu separei como? em sílabas gramaticais quando eu vou para as sílabas poéticas olha lá de tudo do ó de tudo ao meu amor olha como ficou junto o do com ao viu? meu amor mas Dioniso meu e amor aqui não juntou por quê? aí é outra história como eu disse eu não vou estar puxando isso agora com vocês nesse momento o que a gente tem que trabalhar é mais é a estrutura dos poemas que é o que vai estar sendo pedido tá bom? depois eu venho aqui mostrar também para vocês o número de versos e quanto eu tenho dois versos dístico três terceiro quatro quarteto cinco quintilha seis sextilha sete sextilha oito oitava nove versos nona dez versos décimas há mais de dez versos são os poemas irregulares muito bem então a partir daí eu trouxe outro exemplo para vocês olha só este poema aqui o teu retrato então eu tenho o título depois Deus fez a noite com o teu olhar Deus fez as ondas com os teus cabelos com a tua coragem fez cabelos que pôs como defesa a beira mar então eu tenho aqui a primeira estrofe essa primeira estrofe ela está dividida em um dois três quatro versos depois eu tenho mais uma sequência de que? de estrofe de novo com quatro versos depois eu tenho outra estrofe com três versos e mais uma finalizando com três versos eu coloquei aqui em azulzinho mostrando o que é uma rima final tá? ó das palavras que isso nós vamos ver mais adiante tá bom? não nesse momento e aí pra fechar o nosso roteiro do dia 4 ao dia 8 de maio certo? eu botei aí o livro de produção textual que vocês já receberam esse roteiro proposta 1 página 16 na folha limpo estruturar em mínimo presta atenção agora galera não é parágrafo estruturar em mínimo quatro estrofes e cada uma com quatro a cinco versos de acordo com a nossa proposta do livro de produção textual então tá aqui bem explicadinho ó nada de mandar e-mail pra mim Dionísio eu não entendi a proposta 1 da página 16 escutem vejam o vídeo até o final que aqui eu tô explicando tá bom? então só pra lembrar tá aqui o livro de produção textual certo? do poema e aí a proposta 1 vem sobre a porta vocês vão ler aqui e lá embaixo vem dizendo inspire-se nos versos de Vinícius de Moraes e escolha um cômodo da sua casa para transformar em poema então vocês vão usar um cômodo aí eu se fosse hoje aqui comigo Dionísio ia usar aqui o meu cantinho aqui do meu escritório onde eu tô né dando as aulas pra vocês online então mediante isso vocês vão fazer um poema com 4 estrofes e cada uma com 4 a 5 versos fico aguardando bem bonito bem caprichado tá? que eu quero ler aqui também tá bom? um grande beijo e até a nossa próxima aula tchau 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 tchau